A gente fala agora sobre a festa da virada no município de Barra dos Coqueiros, na Praça de Eventos lá da cidade. Está quase tudo pronto lá na Atalaia Nova e nós vamos agora ao vivo com a repórter Aline Aragão para saber desses preparativos. Aline, boa tarde, antes de mais nada, feliz ano novo para você, viu? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral Sergipe. Isso mesmo, Tiago. A festa de Réveillon, a virada do ano, esse ano, vai ser aqui na Barra dos Coqueiros. A gente está aqui na Atalaia Nova, onde foi montada toda a estrutura da festa. Aqui atrás a gente vê o palco, que vai receber as atrações, mais a Reis, OS3 e também a banda baiano, o cantor baiano, Ed Cite. Do outro lado a gente tem as barraquinhas, os comerciantes que começam a chegar, que vêm aqui também garantir o extra no final de ano para entrar o ano com o dinheirinho no bolso. Eu vou conversar aqui com o secretário de turismo, Adailton Filho. Quer dizer que essa festa espera receber 10 mil pessoas. Como é que vocês se prepararam? Porque não vai ter festa lá em Aracaju. O tradicional Réveillon da Orla da Atalaia não vai ter. Esse ano o Réveillon é aqui na Orla da Atalaia Nova. Como é que vocês se prepararam para receber esse público? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Tiago. A gente se preparou, a Atalaia Nova hoje está preparada. Hoje a gente tem a maior praça de eventos do estado de Sagipe. É a Praça Jogurro Tabarreto. Então a gente se preparou, a polícia militar está vindo com toda a sua equipe, com uma equipe muito boa para poder fazer a segurança. Já seguraram essa segurança aqui para a gente. A estrutura já está pronta, certo? As famílias já estão chegando, marcando seu lugar com a barraquinha e tal. Então assim, a gente espera que venham até mais de 10 mil pessoas, viu? A festa começa às 9 horas, quem sobe primeiro no palco? Quem sobe primeiro no palco é Maísa Reis. Maísa Reis abre a festa, meia-noite entra o Ed City, fazendo a virada, e logo após vem a banda OS3 para encerrar a festa. Não sai daqui não, fica aqui. Olha só, e por falar em Maísa Reis, o repórter Diego Barros conversou com ela, a cantora Sergipana Maísa Reis, agora há pouco. Vamos conferir a entrevista. Pois é, Aline, a primeira atração da noite está aqui ao meu lado, a cantora Maísa Reis, que já preparou um repertório, mas antes de falar disso, ela está já se preparando para fazer um showzaço, né? Já está no salão, já passou no salão, já está se produzindo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos de casa. Já estou na expectativa, sou uma pessoa super ansiosa, e eu tenho certeza que vai ser um showzaço muito bem preparado, com muito carinho, com muita atenção, repertório maravilhoso, e o pessoal não vai ficar parado, não. E por falar em repertório, o que é que traz aí para o público? Então, a gente vem com um repertório bem atualizado, para quem não sabe, a gente agora vem numa levada do Axé Nejo, que é a mistura do Axé com o Sertanejo, e tocando, claro, as músicas que estão agradando ao público, que o público pede e o público gosta de dançar. Vamos ouvir um, então? Vamos sim, tem uma música do Aviões que está estourada, que é assim, ó. Eu vou pedir para o garçom aumentar o som, bota o CD do Zez pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora um taxi buscar pra reconciliar, pra gente apaziguar, lá na Talaia Nova. Eita, coisa boa. A partir das nove horas da noite, showzaço de graça, com esta figura alegre, simpática, feliz ano novo. Feliz ano novo pra todos, muito obrigada por me deixar fazer parte desse momento. Ó, o vivaço, beijo pros meus fãs, vai estar todo mundo lá na Talaia Nova, ligado no show da Marisa Reis. Valeu, Aline, é com você. Valeu, Diego, imperdível mesmo, viu gente? A Marisa Reis é sucesso só. E olha só, falar em ano novo, virada de ano, quem já imaginou, não pode ter, não pode faltar queima de fogos, né? Tradicional queima de fogos, como é que vai ser essa queima de fogos aqui na Barra? Isso mesmo, já tá sendo preparada uma queima de fogos, entre 13 a 15 minutos de fogos, vai ser aqui ao lado da Praça de Eventos. Então, assim, a gente preparou uma bonita queima de fogos. Até de Aracaju vai dar pra ver essa queima de fogos. A festa está garantida aqui na Barra dos Coqueiros. Isso mesmo, a festa já está garantida. As pessoas já chegaram, já tem mais gente chegando. O pessoal tá vendo vender sua cerveja, tá vindo ganhar seu dinheirinho aqui. Também tem gente que tá vindo aqui curtir com a família. Então, venham com a família, venham em paz, venham curtir. A segurança tá garantida pela Polícia Militar. Então, fiquem ligados aí também, né? Com a questão do que quem queira fazer maldade não venha pra cá. E a festa hoje tá garantida. E feliz ano novo pra todo mundo. Tiago, um abraço. Feliz ano novo pra você e pra todo mundo da TV Atalaia. Muito obrigada. Feliz ano novo pra você também. É isso, Tiago. A festa aqui na Barra tá imperdível. Aproveito pra desejar um feliz ano novo pra você, Tiago. Pra você que nos assiste também. Um ano cheio de paz, cheio de amor, com muita saúde e prosperidade para todos. É com você. Valeu, Aline. Obrigado pelas informações e pelo desejo de melhor de 2017 pra todos nós, né? Que fazemos aqui o Sistema Atalaia de Comunicação. Grande abraço pra você.